Baseada, uma notícia que cai como uma verdadeira bomba no noticiário Rubro Negro sobre Jorge Jesus e vocês vão ficar sabendo todos os detalhes aqui no canal Mengão Melhor, meu parceiro. Vamos bater um papo aí sobre isso, o novo técnico do Flamengo e várias outras notícias. Você precisa assistir esse vídeo até o final, até o finalzinho dele pra você ficar por dentro de tudo. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo já viajou para o Paraná onde enfrenta amanhã a equipe do Maringá por volta das 8 horas da noite, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil e quem vai comandar a batuta do elenco Rubro Negro vai ser o técnico do Sub-20 do Flamengo, o técnico Mário Jorge. O Flamengo, por volta das 1h15 da tarde, soltou uma nota dizendo que o atleta Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, sentiu um incômodo na panturrilha esquerda, passará por exames e está fora da relação do jogo contra o Maringá. Portanto, Felipe Luiz sequer viajou para o Paraná com o restante do elenco, ficou aqui na cidade do Rio de Janeiro, vai fazer os exames, fazer o devido tratamento para a panturrilha dele. Já não é a primeira vez que ele tem esse problema na panturrilha, já é um problema recorrente, que ele vê sentido. Se eu não me engano, foi esse mesmo problema que tirou ele da final da Libertadores. Não sei se é a mesma panturrilha, se é a mesma perna, não estou me recordando aqui agora, mas é um problema que vem realmente se prolongando aí com a situação do Felipe Luiz. Vamos torcer para que ele tenha uma pronta recuperação, que ele volte logo o mais rápido possível e se afaste logo desse problema. Muito provavelmente deve ser a última temporada do Felipe Luiz como jogador do Flamengo. Inclusive, essa temporada pode virar até técnico, se demore, já já a gente vai abordar também esse tema aí. Gente, falando sobre dinheiro, falando sobre Fergie, eu sei que é chato lembrar de Campeonato Carioca, Fergie tomou 4x1 na final, mas, de novo, mais uma vez, está confirmado. A Fergie não repassou os valores da premiação do Campeonato Carioca, assim os valores esperados pelos clubes são apenas de bilheteria e transmissão. Em relação aos direitos de TV, o mais querido lucrou cerca de 21 milhões no estadual. Na liderança do ranking de médias de público, com 38.608 presentes, o Flamengo arrecadou 6.976.014,10 reais, mais de nove vezes conquistado pelo Botafogo, e também foram 21 milhões pelos direitos de transmissão, que a Brax pagou ao Flamengo para transmitir, para negociar os direitos de transmissão do Flamengo com a Bandeirantes. Então, essa foi a grana que o Flamengo conseguiu, o maior de todos eles. Se não me engano, o Fluminense ganhou 18, 12, o Vasco e o Botafogo ficaram com 8, porque não fecharam com a televisão tradicional, fecharam com o YouTube, lá da Live Modes, quem gerencia ali também compra os direitos de transmissão para a KZTV transmitir as partidas, tá? Gente, sobre a questão... Olha aqui o problema, gente. Olha só, presta atenção aqui. Vamos lá, já vamos começar a pisar nesse terreno aí de técnico, tá? Antes da demissão do Vitor Pereira, o Flamengo acordou para pagar 50 mil para evitar o julgamento do Vitor Pereira no STJD. Clube Carioca fez transição disciplinar em caso de expulsão do treinador na penúltima rodada do Brasileiro ainda pelo Corinthians. Metade do valor vai a 4 instituições de caridade. Ou seja, o Corinthians que deveria pagar. Mas como ele saiu da forma que saiu, o Corinthians, não vou pagar mais não, né? Mas o meu técnico, o Flamengo foi e acertou de pagar. Agora o Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo, mas aí o Flamengo já fechou a corda. Então, além da multa de 15 milhões, enfim, toda a situação, o Flamengo ainda vai pagar 50 mil reais, que não é muita coisa pro Flamengo, mas, porra, é dinheiro. Mais dinheiro sendo rasgado no Flamengo ao STJD por conta de um problema que aconteceu com o Vitor Pereira quando ele ainda era do Corinthians, né? Ainda tem essa situação, tudo porque o Flamengo fechou acordo com o STJD pra não perder o técnico aí no Campeonato Brasileiro. Gente, vocês lembram do vídeo de mais cedo? Não tô falando da tarde, não. O vídeo de mais cedo que a gente conversou sobre a situação do Marcos Braz ter sido flagrado no cinema, né? Quando ele não atendeu a seis chamadas do Mr. Jorge Jesus? Pois é, o Vene Casagrande investigou a situação e confirmou. A história de que Marcos Braz não atendeu as ligações do Jorge Jesus enquanto estava no cinema é verídica. Segundo Fontes, o celular do vice-presidente de futebol do Flamengo havia descarregado. Essa foi a desculpa esfarrapada que ele deu pra não atender as seis ligações que foram feitas pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, que estão em negociação, estão em conversas e já vamos entrar nesse tema aí e passar pra vocês as verdades, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, o Flamengo, a gente já trouxe no vídeo anterior, já cozida esperar o Jorge Jesus e segundo o portal WallSport, o Flamengo optou pela paciência na busca pelo novo treinador. Com isso, o interino Mário Jorge tem prazo indeterminado para permanecer no cargo. A diretoria entende que a contratação de um novo treinador demandará tempo. Gente, é melhor escolher com tempo, com calma, com paciência, do que fazer uma escolha ruim e depois se ferrar lá na frente. Porque o Flamengo, ultimamente, escolhe os seus técnicos a morda manguu. todo atapalhoado. Foi assim que o Rogério Senna demitiu o Domi no outro dia de manhã. O Senna já estava pousando no Rio de Janeiro. Foi assim que o Renato Gaúcho demitiu o Senna e o Renato Gaúcho no outro dia estava na praia com o Marco Brás. Com o Paulo Souza não foi assim, mas era pra esperar ainda mais. Porque no caso do Paulo Souza, viria o Jorge Jesus. Por um dia, não veio o Jorge Jesus. Aí sai o Paulo Souza, no outro dia já tinha fechado com o Dorival Júnior. Então o Flamengo, a diretoria do Flamengo, tem que tomar vergonha na cara e acertar na contratação, mesmo que demande tempo. Porque depois, esse tempo que vocês poupam na escolha de técnico, lá na frente, vocês se ferram, porque vocês perdem tempo com técnicos horrorosos. Com técnicos que fazem trabalhos terríveis no Flamengo, que promovem o Flamengo, a vergonha, o fracasso. Essa é a questão. E aí, matéria do Globo Esporte, gente, olha só. O Papa, eu falei pra vocês, ele tem, quando o assunto é Jorge Jesus, ele tem um contato muito próximo com o próprio Jorge Jesus, com pessoas próximas ao Jorge Jesus. E, gente, o Jorge Jesus, eu posso afirmar com todas as letras pra vocês. Ele quer voltar ao Flamengo. Esse papo, essa balé, ele aceita o Flamengo. Pronto, calma que tem mais detalhes. Não vai sair do vídeo. Ih, ele falou que aceita você. Não. Calma que tem mais detalhes. Segura a onda. Se inscreve também no canal. Se inscreve aí. O Jorge Jesus, ele aceita o Flamengo. Ele quer muito voltar ao Flamengo. Ele tem muito carinho por essa idolatria que a torcida do Flamengo tem por ele. Esse papo de que, ah, ele tá pedindo muitos e fundos, não sei quantos milhões pra fechar com o Flamengo, não sei o quê. Isso é balela. Isso aí é história da carochinha pra queimar e mais. Não acreditem nisso. Sequer chegou ainda a debater a questão financeira. E a questão financeira não é problema. Até porque o Flamengo paga milhões e milhões com rescisões contratuais. O Jorge Jesus custaria menos do que todas essas rescisões contratuais juntas aí que o Flamengo vem pagando. Já pagou de outros, né? Domenech, Rogério Senne, Paulo Souza e agora o Vitor Pereira que conseguiu o parcelamento. Pelo menos essa vergonha na cara do Vitor Pereira teve e deixou o Flamengo parcelar depois do trabalho ridículo que ele fez no Flamengo. Mas voltando ao assunto. Questão financeira não é o problema. Pronto. O Mister quer voltar. A questão é que ele pediu pro Marcos Braz pra esperar a questão lá da definição do Campeonato Turco e também a questão da definição da Copa da Turquia. Ah, até o dia 31 de maio se ele não foi bem lá é capaz de ele vir antes. É melhor esperar o Jorge Jesus do que você fechar com um sampaolho um cara doido que é bom treinador já falei aqui e vai pedir reforço e vai causar uma loucura aqui. Aí tá aqui a matéria do Globosport.com confirmando essa informação de baixidor que eu e o Papa trazemos aí pra vocês. Jorge Jesus pede paciência à dirigente do Flamengo que avaliam se espera um treinador. Após contatos com o português Landim e Braz cogitam aguardá-lo até o final de maio. Mas a tabela e resultados do time olha aí o condicionante do time nos próximos três jogos podem mudar o panorama meu parceiro. Vamos lá o Campeonato Turco vai até o dia 28 de maio. o Jorge Jesus quer voltar pro Flamengo o Landim e o Braz já cogitam aguardar mas tudo vai depender o Flamengo não prometeu não deu a palavra ao Jorge Jesus que vai aguardar tá aqui ó a diretoria rubro-negra não prometeu aguardar até junho e quer definir o próximo passo no prazo de uma semana uma semana que o Flamengo quer resolver. Nesse tempo serão avaliados o desempenho do time sob o comando de Mário Jorge o planejamento para o início do Campeonato Brasileiro e o restante da fase de grupos da Libertadores a resposta contra o Maringá pela Copa do Brasil Curitiba e Brasileirão e também o New Blance na Copa Libertadores da América terão peso na decisão e gente realmente esse recorte é muito importante por mais que o Maringá seja uma equipe fraca o Alcas também era fraca o Flamengo foi a altitude mas tomou um pau do Alcas e demora o Maringá do mesmo nível tá então assim é Copa do Brasil dessa fase o Flamengo precisa avançar precisa ter o dinheiro Curitiba dentro de casa Maracanã estreia no Brasileiro o Flamengo tem que ganhar é obrigado a ganhar esse jogo tá são três pontos que lá na frente fazem a diferença e tem o Blaise no Maracanã o Flamengo já perdeu a primeira na Libertadores e precisa vencer esse segundo jogo pra somar os três pontos que vai ser importante aí na caminhada do Flamengo além desses três jogos que servirão de termômetro pra saber se é possível ou não esperar o míster o Flamengo ainda vai ter Internacional fora que é um jogo muito difícil ainda mais assim se fosse um Flamengo arrumado já com o Jorge e alguma coisa e tal era um jogo que dá pra pegar os três pontos mas com o Flamengo do jeito que tá é um jogo mega difícil depois tem o Maringá no Maracanã jogo de volta tem o Botafogo no Maracanã também e aí tem o Racing fora outro jogo difícil Atlético Paranaense fora Goiás em casa Bahia fora Corinthians casa Newblense fora Cruzeiro casa esses são todos os jogos do Flamengo caso o Flamengo opte por aguardar o Jorge Jesus tá a escolha está nas mãos do Flamengo e ainda tem aqui a questão das oitavas de final da Copa do Brasil que também pode entrar aqui o Flamengo avançando o Flamengo tem que avançar tem muito mais time mesmo com o Mário Jorge que eu respeito o trabalho dele mas evidentemente é técnico do Sub-20 mesmo com o Mário Jorge lá o Flamengo tem que avançar o Flamengo tem que continuar na Copa do Brasil é dinheiro na conta do Flamengo prejudica as finanças dos clubes no orçamento do Flamengo anual está lá o Flamengo pelo menos na semifinal da Copa do Brasil então o Flamengo precisa avançar tá e aí tem as oitavas aqui ainda que vai definir data essa coisa toda depois desse primeiro confronto são 13 jogos de ausência até o final de maio quando o contrato do Jorge Jesus com o Fenerbahçe se encerra o último jogo do Fenerbahçe está marcado para o dia 4 de junho o clássico contra o Galatasaray resta saber se o título ainda estará em disputa ou seja o Fenerbahçe está a 6 pontos do Galatasaray e tem um confronto direto ainda ou seja na cabeça dele do misto é o misto é assim ele conta com a vitória ó falta 3 pontos em 3 pontos a gente passa os caras então tudo vai depender também como vai estar a situação do Fenerbahçe até essa última partida se o Fenerbahçe degringolou não está conseguindo seguir mais 10 pontos de vantagem esse jogo aí não vai fazer a menor diferença é capaz dele vir antes aí conseguiu falta 3 pontos para ser campeão falta 1 ponto falta 2 pontos está na frente passou aí vai demorar um pouco mais o que pode pesar a favor do Flamengo é que essas notícias aí de Jorge Jesus no Flamengo desse vazamento da imagem do Marcos Braz falando com Jorge Jesus isso chega à Turquia nós hoje gente nós vivemos num mundo globalizado globalizado a mídia turca repercute isso a mídia turca repercutindo isso chega aos torcedores do Fenerbahçe os torcedores do Fenerbahçe já estão com o nariz meio torto pro lado do Jorge Jesus eles querem o campeonato turco eles querem a Copa da Turquia como eles verão o técnico deles em decisões negociando com o Flamengo os dirigentes do Fenerbahçe o presidente do Fenerbahçe acompanha essa movimentação o time perde um dois jogos o cara começa a achar naturalmente que o técnico está mais focado em ir logo para o Flamengo do que focado no trabalho lá então isso na minha visão é uma leitura que eu faço o Euclides até postou uma situação sobre isso no Twitter pesa a favor do Flamengo então podemos ter até uma saída mais precoce do Jorge Jesus não ter que esperar esse tempo todo entendeu mas vamos lá refazer a parceria é prioridade mas a decisão de aguardar não é unanimidade entre diferentes pessoas influentes e correntes políticas na gávea um se apega ao desejo manifestado do treinador de voltar ao clube outros sustentam que seria um risco deixar o time nas mãos de um interino por mais de um mês meu parceiro com isso o nome do Jorge Sampaoli o argentino continua também na pauta do Flamengo até porque o Flamengo ainda não cravou que vai esperar o Jorge Jesus o Flamengo não prometeu isso tudo vai depender dos resultados do Flamengo e também como vai evoluir essa conversa do Flamengo com o Mr. Jorge Jesus o Jornal Record de Portugal que havia publicado porque o Jorge Jesus pediu tanto publica que agora que o Flamengo aceitou aumentar a proposta pelo Jorge Jesus e pode apresentar uma quantia de 7 milhões de euros 38 milhões de reais por ano que é mais ou menos o Flamengo gastou 37 só com multa de técnico então perfeitamente o Flamengo pode pagar isso aí tem informação aqui sobre o Pedro também que o Aston Velo está preparado para fazer uma oferta para o Pedro mas ninguém quer saber de mercado da bola é só esse negócio de técnico quem vai ser e eu acho que vai ser o Jorge Jesus meu querido daquela moral se inscreve no canal se inscreve no sininho da notificação amassa o like tamo juntão saudações para o Neck